Essas imagens foram feitas por moradores do Jardim Guarituba, em Piracuara, logo após uma ação da Polícia Militar. Esse cachorro assustado e ferido foi baleado por um PM. O cachorro vira-lata foi atingido na boca com um tiro de pistola. Se você ajuda, ele tá com o céu da boca. O céu da boca dele tá desmanchando. Tá desmanchando o céu da boca dele. Toro, cachorro ferido, estava o tempo todo amarrado. Segundo versão apresentada, ontem a polícia foi chamada para atender uma ocorrência no local. Durante a confusão, o animal foi ferido. Logo após atirar no cachorro, a viatura deixou o local e a população ficou revoltada. Sem recursos para atender o cachorro que ficou ferido, os donos de Toro pediram ajuda a uma ONG. Ontem mesmo, protetoras procuraram um médico veterinário que prestou o primeiro atendimento ao cachorro. Levamos para a clínica Pet Vet, ali em Piracuara, perto do terminal de Piracuara. A doutora Michelle atendeu prontamente. Ele foi estabilizado, foi sedado, foi medicado com medicamento para dor. Em seguida, foi estruturado o pálato dele que estava caído ali, né? Para dar uma amenizada no sofrimento que ele estava na hora. O que causou indignação é que o cachorro não é de rua, tem dono e, segundo testemunhas, estava amarrado. Além disso, Toro aparentemente é dócil e nunca atacou ninguém no bairro. Ontem mesmo, a população chamou uma outra viatura da PM e registrou queixa contra os policiais que atenderam a ocorrência. A população, depois que eu saí com o animal de lá, chamou outra viatura, fez o boletim de ocorrência e disseram que daí que o policial na delegacia disse que ele atacou. Mas os moradores dizem que tem testemunhas lá da rua mesmo que ele não atacou e que ele é um cão dócil. No vídeo dá para ver que ele está amarrado numa corrente curta com menos de dois metros, tem no máximo um metro e meio a corrente. E se ele atacou mesmo, daí tem que ver isso e o porquê dele ter atirado no cachorro. O Toro deve passar por uma cirurgia para reconstrução do palato. Segundo os veterinários que atenderam o cachorro Toro, o animal, ele não corre risco de morte. O que chamou a atenção da população foi a violência contra este cachorro. Ele não é um cachorro de rua, ele tem um proprietário. O cachorro vai voltar para casa depois da cirurgia. E a população espera que esse tipo de história não se repita. A família não tem dinheiro para arcar com os custos. Por isso, foram os moradores que se mobilizaram para pagar as despesas com o hospital veterinário. É uma intervenção cirúrgica de alto risco, bem invasiva, e que vai sair bem caro, em torno de dois a três mil reais. Inclusive, quem quiser ajudar, colaborar, pode deixar alguma colaboração, alguma ajuda direto aqui no Garra. Em nome do Toro, que é o cãozinho baleado do Guarituba, em Piracuara. Obrigada.